Olá, seja bem-vindo. Você que é meu aluno, você que é curioso sobre história da técnica e da tecnologia. Nós vamos dar continuidade, nesse momento, ao estudo, à análise, ao conhecimento, à apresentação das revoluções tecnológicas pelas quais a humanidade passou. E nós vamos começar com o domínio do fogo. O domínio do fogo lá antes, diria até que antes da pré-história, hein? Antes da pré-história, domínio do fogo e também o momento em que o ser humano se tornou capaz de analisar o seu entorno, de conhecer, de aplicar o conhecimento, de aplicar aquilo que ele aprendia, de cooperar um com o outro, que é a revolução cognitiva. Espero que vocês gostem, que assistam até o final e que também se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, o seu like. Se não gostou, deixem o seu deslique também, porque ele é importante para nós, para que nós possamos fazer cada vez mais e melhor para vocês. Obrigado e espero que gostem. Abraço! A primeira pergunta que nós vamos responder aqui nessa apresentação é como é que nós chegamos aqui? Como é que nós chegamos nesse atual estágio de desenvolvimento? Como é que o ser humano se tornou esse ser pensante e dominante, se tornou a espécie dominante do planeta Terra? Nós chegamos aqui graças à lógica da acumulação, que é a lógica da prosperidade humana, uma acumulação de técnica, de conhecimento e de estratégia. E a humanidade passou por grandes revoluções ao longo da sua evolução. A primeiro, o domínio do fogo. Segundo, a revolução cognitiva, apenas 70 mil anos atrás. A revolução agrícola, 12 mil anos. A revolução científica, 500 anos. E a revolução industrial, apenas e tão somente 280 anos atrás. Esse quadro, ele mostra a evolução temporal e mostra os símbolos de cada um desses momentos da evolução e da história. A vida surge na Terra há algo em torno de 3,8 bilhões de anos. E vejam o quanto tempo que demorou desde que teria ocorrido o Big Bang. O Big Bang é 13,5 bilhões de anos atrás. Então, o ser humano é um ator, é um personagem bastante recente na superfície terrestre. Há cerca de 6 milhões de anos atrás surgem, na África, os primeiros seres com traços semelhantes a humanos e símios. E os primeiros representantes do gênero Homo, eles aparecem na África algo em torno de 2,5 milhões de anos atrás. Cerca de 100 mil anos atrás, haviam pelo menos 6 espécies de Homo que habitavam a Terra. Incluindo o Homo erectus, o Homo neandertalensis e, é óbvio, o Homo sapiens, que surge na África Oriental há cerca de 200 mil anos atrás, mas só começou a se espalhar para fora da África há cerca de 130 mil anos. O mais recente representante desse gênero Homo é o Homem-Dragão, que foi encontrado na China na década de 1930 e cuja descoberta somente foi revelada agora em 2021. É um homem que conviveu com o Homo sapiens. Atualmente, a mais importante obra que trata sobre essa evolução, esse processo de transformação do Homo sapiens na espécie que dominou o mundo, é a obra Sapiens, uma breve história da humanidade, escrito pelo historiador israelense Yuval Noah Harari. É uma obra que já se tornou um conjunto de obras, porque já existem disponíveis na internet e no YouTube, principalmente vídeos de palestras, de entrevistas, de apresentações do Yuval Noah Harari. E também, recentemente, foi lançado aqui no Brasil e em todo o mundo uma versão em quadrinhos, em graphic novel, intitulado Sapiens, o nascimento da humanidade. É uma obra que nós recomendamos e na qual nós nos baseamos para fazer grande parte desse vídeo, dessa apresentação. O domínio do fogo que estima-se tenha ocorrido entre 1 milhão e 400 mil anos atrás, ele permitiu que a humanidade cozinhasse melhor seus alimentos, cozinhasse seus alimentos, tivesse uma melhor digestão, fator que pode ter possibilitado a redução do intestino e levado ao aumento do cérebro. O fogo também deu um poder inédito aos seres humanos, deu um poder inédito sobre a natureza, sobre o meio físico e sobre os animais. Foi a primeira grande força que o homem pôde dispor para controlar o mundo, para dominar o mundo. No Tocante ao Domínio do Fogo, há um filme bastante interessante, intitulado A Guerra do Fogo, que foi lançado em 1981 e concorreu ao Oscar de 1982, ganhando o Oscar de Melhor Maquiagem. Esse filme mostra, apesar das liberdades artísticas tomadas pelo diretor, pelos roteiristas, ele mostra o quanto era importante para uma tribo primitiva, para os primeiros humanos, o domínio do fogo. E ele mostra desde um grupo que perde o fogo, eles perdem o fogo, e eles saem em busca, porque eles não sabiam fazê-lo, não sabiam acendê-lo, saem em busca dessa chama, até que eles aprendem a fazer o fogo, convivendo, contatando, aprendendo com outros grupos humanos. E é esse filme que nós vamos ver o trailer dele agora. A Revolução Cognitiva ocorre há 70 mil anos atrás. Segundo Yoval Noal Harari, é o momento em que o ser humano, o homo sapiens, adquire ou desenvolve a capacidade de pensar, imaginar, criar narrativas, realidades imaginadas, mitos. É o momento em que surgem as condições para a cooperação humana, ou a capacidade de cooperar, que por sua vez esta é baseada em mitos, que podem produzir histórias diferentes entre os grupos que se contatam, entre as pessoas que se contatam, procurando, promovendo mudanças de paradigmas. O sapiens, o homo sapiens, ele é capaz de revisar o seu comportamento diante dessas histórias que surgem, diante de suas experiências, produzindo, adequando o seu comportamento conforme as novas necessidades que se transformam. Nós damos o nome a isso de evolução cultural. Evolução cultural. É o momento que surge o que nós chamamos de cultura. O homo sapiens ultrapassou todas as outras espécies humanas em sua capacidade de cooperar, sejam realizando trocas, trocas de produtos, trocas de conhecimentos, trocas de informações. Os humanos pensam em forma de narrativas, e não de fatos, números ou equações. E quanto mais simples a narrativa, melhor para essa compreensão. O comércio só pode existir com base em confiança. E é difícil você confiar em estranhos. É aí que surge a questão da narrativa, da mitologia, aquele antepassado comum, aquele acontecimento comum no passado de grupos que podem ter se separado há algumas décadas ou alguns séculos. A confiança mútua, então, ela é construída com base em um deus ancestral, mítico, um animal totêmico, um totem em comum. Trocas de bens, trocas de informações, que acabam formando redes de conhecimento, que se ampliam cada vez mais, e vão tornar o Homo sapiens cada vez mais poderoso, cada vez mais dominante. Uma vez tendo iniciado a revolução cognitiva, o ser humano, o Homo sapiens, se tornou capaz de sair da África e procurar novas terras. Imagina-se que esses grupos de caçadores, coletores, eles crescessem com uma certa progressão até que, por volta de 40 anos, a cada 40 anos, em média, esse grupo atingia um certo número que eles tinham que se separar, até para conseguir sobreviver, para conseguir alimento. E, imaginando-se isso, esses grupos podem ter se distanciado em torno de 100 quilômetros uns dos outros. Dessa forma, a distância entre a África Oriental e a China, o litoral chinês, pode ter sido percorrido em algo em torno de 60 mil anos. Ele pode ter chegado à Austrália há 50 mil anos atrás. 14 mil anos atrás, ocorreu a travessia do Estreito de Bering, que não era um estreito, era uma planície ainda. E há 35 mil anos atrás, o Homo sapiens chega na Europa. Vestígios arqueológicos apontam que o homem pode ter passado, portanto, há 14 mil anos o Homo sapiens passou a 14 mil anos pelo Estreito de Bering. Pode ter chegado às planícies norte-americanas por volta de 11 mil anos atrás. Chegado aqui à América do Sul por volta de 12 mil anos. Então, essas são as datas da expansão humana. Espero que tenha sido útil essa apresentação, que vocês tenham aprendido um pouco mais ou relembrado àquilo que viram na escola, que leram por aí. Esses foram apenas os primeiros passos dados pelo Homo sapiens, dados pela humanidade, para se tornar o gênero dominante no planeta, para que nós chegássemos ao que nós somos, graças a esse acúmulo de técnica, de conhecimento e de estratégia. Espero que vocês assistam os próximos vídeos e, caso tenham gostado, deixe aí o seu like, se inscreva no canal. Caso não tenha gostado, coloque lá o deslique. Aqui o deslique. Aqui o deslique. Coloque o deslique lá e até a próxima apresentação, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri